Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu faço peço de rodal, que vi tantas strikes O joelho rasgado, falei pra tudo ir de bike Eu já não entendi, sabe que eu sou inteligente Você quer a moda, cada um pé é um chinelo diferente Saber aqui que já repara, para Tu fiz sua moda, é moda de carriçara Mas ele não entendeu, porque eu tô no palco Então volta pra praia, porque cê tá em São Paulo E cê não entendeu, vai se fuder A praia que nós tem, nós tinha foto achando de Rio Tietê Pode pra você se intriga, só porque é o Rio Tietê Que sempre vaga, se saliva, tá entendendo Você pegou chinelo nessa gás, te passaram pra trás Se vende um pau, vem dois iguais Tentaram me passar pra trás, olha o que eu faço, deixo no recado Eles tentaram me passar pra trás, mas o relógio tava adiantado Isso que cê não fez, sabe que eu sempre faz Se cê quer me ultrapassar, eu mando cê correr mais O relógio tava adiantado, isso não adiantou nada Tá tão adiantado, talvez por isso cê chegou atrasada Vamos pra correr atrás, sua atitude é de caricase Falando desse jeito, nem parece que na outra Eu te tirei da primeira fase Eu te tirei da primeira fase, sabe que essa é a proposta E a nexe é a folhinha que tá na minha casa Eu ganhei fã na sua costa E na cozinha falando Sabe que eu faço, é o Rio Pervalece Eu te tirei aqui, aqui é a minha terra, a história que repete Ai meu Deus, só rimar nesse jeito eu consigo Já que é pra dar carteirada, ganhar mais duas, você empata comigo, tá entendendo? Eu sou sagaz, tem mó cara de ratinho Eu vou te matar e falar Eu tenho cara de ratinho, e cê tem cara de Rá, do de farol E se cê não entendeu o que aconteceu, você se quer o dilema Quando eu colava aqui nem gravava, ai no Brasil só tinha três mina na cena Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá, hein? Então, só um. É uma sorte com vontade. Barulho, quem gostou das imagens? Sabo, ó. Barulho, quem gostou das imagens? João, então. Pode, vamos ver todos os jurados. Jurates, um, três, dois, um. Sabo, ó, um a zero pelos jurados. Gil. Um, mas, fica a causa. Nada tá perdido e tudo que for. Eu tava ouvindo uma história aí. Falou que você nasceu pelado e ser dente. Nem um na boca. Nasceu pelado e parece ser dente, tá bom, tá bom? Tem uma voz de formação. Toma. Ei, ei, ei. Essa é a história de um anão de Dijabá. Mas não deixava. Mas não deixava. E um anão de Dijabô. Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É um anão de Jacó, jogou câncer na planta. O que vocês querem ver? Sangue. Oh, oh, oh. Essa é a história. É caralho. É caralho. É caralho. Vou, 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 vou. Não é notícia falar de título. Sabe o que eu faço e você toma o pau. Porque eu não sou titular. Sempre ganho dos melhores. Por isso que eu sou o pau. E você toma o pau e você não entendeu. Sabe o que eu faço e você vai se fuder. Eu conheço infernas da leste. Todas eram bem melhor que você. WMFLP que tava aqui quando isso era mato. Por isso você vai se fuder. E seu talento pra mim tá opaco. E eu já entendi. A rima que continua. E eu cresci entre os melhores. Como não vou tornar uma? O que eu faço é chato. Quem sabe se eu lembro uma penha. Os caras de mapa que era mato. E eu lá na fachada ainda era areia. Você tá encerrando. Você chega aqui e manda um bote pro louco. Ô, João, não. Tem um do round. Quando vai parar de usar o nome dos outros? Bom, essa é a verdade. Eu vou dizendo assim, meu parceiro, além. Se tem blocão, se tem rugão. Por que tá usando o nome de alguém? Qual? Mais um, amor. Sabe que agora você já inspirou. Olha que fita o tricolo da em maior. Segura o paquete, conta a mão. Então você se ferrou. Sabe por que eu rimo nesse instante? Eu sinto o nome de quem é bom. Pra mim você é só mais irrelevante. Se ele fosse da hora, você sabe que você se fudeu. Se fosse bom, eu era minha referência. Quem sabe um dia eu já sinto o seu. Ah, olha que fita. Que pena que eu não sou referência. Desenvolvendo. Já que é assim, não me leva como. Sua referência continua perdendo. Tá entendendo? É bem assim que funciona. Eu vou dizendo assim, você se fudeu. Minha referência lá em cima é teu. A minha sou eu. Sabe por que eu rimo assim? Do fim das contas, você diz a ponta. Por isso hoje eu causo seu fim. Bater igual a ele. Freestyle é incomum. Porque se eu seguir seus passos, eu chego em lugar nenhum. Vocês só sabem julgar. Porque eu segui meus passos e nós estamos no mesmo lugar. Tá entendendo? É assim que funciona. A diferença que destrava. O MC que batalhava. O ANÃO que desabava. Ele já não entendeu. Porque eu sou inteligente. É o ANÃO que desabou na rima. E mal a ideia dessa sua mente. E você não entendeu. Eu deixo meu legado. Porque se você faz. Nem o pé que sai bem bolado. Nossa, a bichosa é agora panente. A limita é eu vou te matar. Seu baseado ele é diferente. Não me dá rima, só tem RH. Tá entendendo? Hoje você tá sem sorte. Seu fumaça um hip-hop. Campeão, hiper-foco na sua morte. Na forma. Pecado, tio. Vamos lá. Flane de rima pra um saco, muita vontade. Para uma, para uma. Marilho quem gostou das imagens de João. Calma, calma. Marilho quem gostou das imagens de Sabo. Certo. Jurados em 3, 2, 1. Sabo, ó. 2 a 0. Mas aí, muito, muito, muito doido pra João. Tão familiar.